Olá, tudo certinho? Maravilha! Hoje é dia de movimentar o corpo no momento. Você conhece o estilo tribal fiojandense? Não? Então fica com a gente! A dança uniu dois estados brasileiros, Rio Grande do Norte e São Paulo, estão em sintonia com o estilo que une danças de várias partes do mundo e quem entra no ritmo da Xamã Tribal Company é a repórter Ana Carla Martins. A dança étnica contemporânea é a fusão de várias culturas de vários países do mundo. Ela nasceu na década de 60 como uma bailarina americana e aqui em Natal a companhia Xamã Tribal pratica essa dança e a gente vai conhecer um pouco mais no momento cultural de hoje. E é um estilo de fusão, um estilo tribal, um estilo que, enfim, congrega tudo. E eu estou aqui para conversar com as meninas para entender um pouco como funciona, como se dá esse processo de construção, né, Sibeli? Você me falava há pouco tempo, vocês têm a possibilidade, vocês têm infinitas possibilidades de montar os espetáculos, enfim, os trabalhos de vocês, mas fala um pouquinho como é que se dá todo esse processo de fusão aí para compor a dança. Certo. Assim, o tribal, ela é uma dança meio recente, se a gente for comparar outros estilos de dança, né, ela nasceu, ela foi batizada, digamos assim, nos Estados Unidos no final dos anos 60 e aí ela começou com um estilo que é conhecido como American Tribal Style, estilo tribal americano. Existe todo um código de vestimenta, de movimentações que caracterizam o estilo, né, e aí para trabalhar com o Tribal Fusion, que é o estilo que a gente trabalha na companhia Xamã, a gente compreende primeiro, a gente entende essa base do ATS para que a gente tenha ela como fundamento mesmo, assim, de onde a gente pode partir e a partir daí a gente desconstrói essa base misturando com outros estilos que a gente queira de acordo com o que a gente quer passar para a cena ou para o espetáculo ou para uma ideia que a gente queira conceber. O que que consiste essa base? Existe realmente? Como é que ela é fundamentada? Nessa origem ela fusionou com danças do norte da África, de várias etnias ali do norte da África, com danças indianas, danças flamencas e as egípcias. Então a fusão original bebe nessas fontes, além do circo e de uma apresentação em formato teatral. Música Cada apresentação é uma coisa que... que mexe com o corpo todo, né Alana? É um trabalho muito fundamentado não só no estudo teórico como prático também, então requer muita prática. Esse estudo do corpo como um todo porque a musculatura trabalha a favor do corpo, então a gente realmente mexe do fio de cabelo até o pedacinho do dedinho do pé. E é muito esforço para deixar tudo com aparência de muito leve e muito elegante. E vocês acabaram ganhando muitos adeptos, né? Vocês me falaram aí da quantidade de alunos que vocês já têm na companhia, mas acredito eu que o Brasil, por ser um país tão diverso, tenha também bebido um pouco dessas fontes, né? E acaba tendo cada vez mais adeptas a esse estilo, né? Fala um pouquinho sobre isso. É, então, aqui no Brasil ele chegou mais recentemente ainda, assim, acho que foi no começo dos anos 2000 que as primeiras bailarinas que foi... a maior parte das meninas começaram na dança do ventre e assim, essas pessoas começaram a conhecer o estilo, chegou o vídeo, a gente começou a entender que esse estilo existia. De lá pra cá muita coisa vem acontecendo, né? O pessoal que começou estudando no comecinho dos anos 2000, hoje em dia já é todo mundo professor, todo mundo já conseguiu formação, muita gente saiu do país pra poder estudar lá fora, a gente conseguiu também trazer muita gente de fora pra cá, nós mesmos da Xamã a gente organiza um evento que chama Xamãs Fest, então de tempos em tempos a gente traz grandes nomes de fora do país pra poder dar formação pro pessoal aqui. E por mais que seja tão... Tão diverso, né? Tão multi, assim, tão plural. Existe algum estilo desse que vocês mais gostem ou que vocês acabam... Ó, a gente não pode deixar de fazer esse, assim, existe isso aqui com vocês? Dependendo do personagem, dependendo do discurso que eu quero, vai caber mais uma coisa do que outra. Então vai ter personagem que vai pedir que eu beba um pouco mais na fonte da dança indiana, vai ter personagem que vai me pedir que eu fusione um pouco até com balé, digamos, né? Então, tipo, eu vou ter que beber nessa água dança do ventre, dança indiana, flamenco, e colocar uma pitadinha de balé porque tem a ver com personagem. Então acho que preferência mesmo a gente tem pela liberdade de poder fazer essa fusão do jeito que fique mais conciso, digamos assim. Se eu vou principalmente falar usando de ferramentas de uma cultura específica, é interessante que a gente entenda sobre aquela cultura pra que também esse discurso seja bem embasado. Historicamente falando, dentro da raiz mesmo da dança de vocês, qual a que chamou mais atenção por ter uma história, por ter uma força, uma própria liberdade também, né? Porque você tá falando de países aí que por muito tempo são países que passaram por períodos de opressão. Sim, ainda passa. Exatamente, ainda passa. Então a dança é libertador de qualquer forma, né? Pra mim vai ser curioso isso, mas a dança brasileira. Porque eu nunca olhei pra dança brasileira com tanta atenção como depois de estudar tribal, porque fez todo sentido que a gente fosse beber nas nossas próprias danças folclóricas, entendeu? E aí a gente descobriu que existem, nossa, centenas, assim, o Brasil é muito rico. Como é que se deu a formação da Companhia Xamã Tribal? A Xamã, ela começou lá em 2006, começou com a Paula, inclusive. Eu não fiz parte, assim, do primeiro momento mesmo de concepção foi entre a Paula e uma outra amiga nossa que hoje em dia não trabalha mais com dança, que se chama Ellen Paz. E a gente trabalha, todo mundo dançava Dança do Vento na época, conheceu o estilo do tribal através de vídeos e tudo mais, e as meninas tiveram esse lampejo de montar algo. Logo depois me convidaram pra fazer parte. É muito interessante o quanto que a dança fez com que a gente se conectasse de uma forma muito de irmandade, sabe? E acho que isso foi um grande lampejo, assim, pra gente de entender que a gente queria mesmo trabalhar com isso, que além de dançar, não era só o dançar, o dançar também tinha toda essa coisa de criação de comunidade, da gente se entender enquanto papel na sociedade mesmo, que a gente quer representar enquanto mulher e tudo mais. É isso que eu ia perguntar, é uma dança efetivamente feminina, então, né? O que fala do feminino, vai? Quando ela nasceu, ela surgiu, as mulheres daquela época enfrentavam, assim, um contorno social muito opressor. Então, ela veio mesmo como um grito de liberdade dos padrões, não só culturais, porque a dança em si já misturava muitos elementos, mas a questão da mulher se colocar nesse personagem empoderado. Mas existem homens que dançam. Como é que vocês montam uma apresentação hoje, assim? Como é que vocês pensam uma apresentação? Eu sei que vocês já fizeram várias, já foram premiadas, inclusive, mas a premiação a gente vai falar um pouquinho depois. Mas como é que se dá a concepção da montagem de uma apresentação? Quando é uma coisa que é nossa mesmo, nossa produção, por exemplo, o espetáculo, a gente pensa primeiro na temática mesmo, tipo, o que é que esse espetáculo quer retratar? Qual que é a ideia principal do espetáculo? E aí, uma vez que a gente concebe essa ideia, parece que uma coisa vai puxando a outra, e aí, automaticamente, as músicas que a gente ouve, a gente vai entendendo que, tipo, nossa, essa música poderia ficar muito legal dentro desse contexto. E, por último, a gente termina vendo figurino. Uma vez que a coisa já está meio concebida, a gente termina vendo figurino por último. E a gente viu, chegou aqui, vocês estavam se maquiando, se preparando, e até a composição mesmo, né, de maquiagem, de cabelo, também acaba dependendo muito, né, do conceito que vocês querem passar, do que foi definido, né? E algumas situações, o último espetáculo aqui, ele teve uma pegada mais étnica, falou mais de ancestralidade, então as maquiagens tinham um contexto. E agora já está mais pelo lado contemporâneo, surrealismo, é outro contexto. Então a gente vai adequando o conforto. Mas isso que a gente está usando agora é o usual, vai, porque tem a questão de remeter à ancestralidade. Carcará, lá no setor, é um bicho que já voa que nem avião, é um pássaro, uma bata e um bico voqueado que nem gavião. Fala um pouquinho também de todas essas premiações aí que vocês tiveram. Nossa! Assim, eu posso falar da mais recente, mais recentemente a gente participou do Festival Tans, e a gente saiu de lá com algumas colocações. Foi o primeiro lugar, foi a apresentação do destaque, a melhor apresentação do evento, melhor coreografia de grupo, melhor coreografia de grupo, terceiro melhor solo, e terceiro melhor trio, se não me engano. Mas a Paula também já foi premiada como melhor bailarina. Ela também, como melhor grupo, melhor grupo. Mas assim, eu particularmente acho sempre que a nossa maior premiação são as experiências que a gente vem acumulando ao longo dos anos, sabe? Já aconteceu situações copitorescas ou alguma coisa que vocês lembrem que ficou marcada pra vocês? Eu acho que o ponto alto foi a Rachel, né? Quando a gente trouxe, foi a maior experiência nossa. Quando a gente trouxe pra cá uma bailarina que é considerada a maior, porque foi ela que levou pro mundo o estilo. Ah, são muitas histórias, você imagina um monte de mulher juntas produzindo um evento, assim, e só sempre termina em choro. Sempre termina em choro. O choro é o certo. As lágrimas, elas sempre estão lá conosco em algum momento. Somos mulheres, somos emotivas, trabalhamos corpos, com mente. Eu acho que a cabeça de vocês também deve passar. Vou começar com o que a Alana falou um pouco. Alana, a cabeça de vocês também é um processo importante nessa composição de tudo, né? Sim, é um trabalho que a gente entrega corpo, mente e alma mesmo. É, como elas disseram, é como uma irmandade mesmo. E quando a gente tá juntas, a gente tenta trabalhar todos esses aspectos. Tenta não, a gente trabalha todos esses aspectos. E pra si mesmo, é muito importante estar num grupo de mulheres, se empoderar através de mulheres, se fortalecer através de mulheres, ser este grupo e estar presente na vida dessas mulheres e fazer a diferença, porque de fato faz. E vocês agora estão em fase final de preparação. Vão se apresentar no Teatro de Parnamirim, né? Fala um pouquinho dessa apresentação. Isso. A gente tá terminando de preparar o nosso espetáculo, que chama Sonhos Lúcidos. Vai falar um pouco mais de uma esfera contemporânea, um pouco de surrealismo, né? Porque é o universo dos sonhos. A gente vem preparando esse espetáculo aqui em Natal desde o começo do ano passado, faz um ano e meio, né? Que a gente tá nessa montagem. Vamos estrear no dia 18. Dia 18 do 8. Vários oitos, o que a gente acredita que é uma coisa positiva. Dia 18 do 8, às 18 horas, começa o evento. Primeiro vai ter uma mostra com as alunas. E às 19 horas, a gente apresenta o espetáculo. E aí a gente vai trabalhar com o cenário digital também. Vai ser bem interessante, assim. Vai ser bem legal. Acho que vocês vão gostar. Também acho que vocês vão gostar. Por isso que fica o convite, reforça o convite. Dia 18 lá no Teatro de Parnamirim. Não perde. Chamando de bala vai dar show. E aí E aí E aí E aí Música Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Chama Antribal, acesse as redes sociais da companhia que estão aparecendo aí. Música E no Novas do Momento, o Circuito Cultural Ribeira. O circuito já está rolando, mas até dezembro ocorrem mais quatro edições e dá para participar. As inscrições são online. Artistas e produtores devem preencher uma ficha para se apresentarem como atrações culturais durante o evento. Lembrando que o Circuito Cultural Ribeira acontece em várias ruas do bairro e em sete equipamentos culturais que ficam abertos das quatro da tarde até as dez da noite. A entrada é franca. Música E também lá no Youtube. Segue a gente, manda a tua sugestão. Beijo grande, fica com Deus. Tchau. Música 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 Música